5 sinais de entupimento das carótidas. 80% dos derrames cerebrais, os AVCs, poderiam ser evitados. Você sabia disso? Um dos principais fatores de risco é justamente o entupimento das artérias carótidas, que são essenciais para o fluxo de sangue rico em oxigênio ao cérebro. Então, nesse rápido vídeo, eu vou te explicar quais são os 5 sinais e sintomas mais importantes que o corpo dá quando essas artérias estão entupidas. Lembrando que o último sinal é o mais importante e pode ser identificado precocemente. Já me conta nos comentários, primeiro, você tem carótidas entupidas? E segundo, de que parte do mundo você me assiste? Lembrando, se quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo. O que são as artérias carótidas? São duas artérias localizadas em cada lado do pescoço, sendo responsáveis por levar o sangue ao cérebro, rosto e cabeça. Cada uma das carótidas se divide em carótida interna, que leva o sangue direto para o cérebro, e carótida externa, que irriga o rosto e outras estruturas da cabeça. O entupimento das carótidas ocorre quando placas de gordura, os ateromas da aterosclerose, se acumulam nas paredes dessas artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo, prejudicando a circulação nessa região. Isso pode levar a uma obstrução grave, crítica, ou até mesmo ao rompimento das placas, causando um AVC isquêmico. Porque você tem uma placa de gordura nas suas artérias. Um pedacinho dessa placa pode se soltar, cair na sua corrente sanguínea, e acabar entupindo o fluxo de sangue em alguma região, causando o AVC. É exatamente isso. É dessa forma que acontece um derrame, um acidente vascular cerebral. Quais são os fatores de risco para entupimento das carótidas? E aí estão relacionados ao estilo de vida. Vamos lá. Idade. Pessoas com mais de 55 anos têm maior risco. Além disso, pressão alta, hipertensão, que danifica as paredes das artérias. Colesterol alto. Diabetes, que também acelera o processo de entupimento. Tabagismo, né? Você fumar também vai danificar as artérias e favorecer a formação de placas de aterosclerose. E a obesidade, que está associada à pressão alta, ao diabetes, ao colesterol alto. Então você está vendo aqui que para evitar entupimento das artérias, para tentar controlar, tentar reduzir, diminuir, reverter, em parte, o entupimento das artérias, é fundamental que você tenha um estilo de vida saudável. E é justamente sobre isso que eu falo no meu livro O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, tá bom? Então aqui tem o guia completo de um estilo de vida saudável para prevenir, tratar e reverter doenças, incluindo o entupimento das carótidas, de forma natural. O link para o livro também está na descrição e também está nos comentários fixados. Daqui a pouco nós falamos mais sobre ele. Quais são os cinco sinais de entupimento das carótidas? Primeiro, dormência ou fraqueza de um lado do corpo. Se o fluxo sanguíneo para o seu cérebro está reduzido, isso pode causar fraqueza ou dormência de um dos lados, no rosto, no braço ou na perna. Teste. Peça para a pessoa que você está avaliando levantar os dois braços. Se um braço não consegue subir ou cai rapidamente, procure ajuda médica na mesma hora. Esse é um dos sinais e sintomas de AVC. Da mesma forma que o nosso segundo sinal aqui, que é a dificuldade para falar ou para entender. As áreas do cérebro responsáveis pela linguagem podem ser afetadas. E isso vai resultar em palavras embaraçadas ou dificuldade para formar frases completas. Pede para a pessoa repetir uma frase curta, como por exemplo, Hoje o dia está bonito. Se ela não conseguir ou falar coisas confusas, procure ajuda imediatamente. Uma outra fala é você pedir para a pessoa cantar uma música. Se ela não consegue cantar uma música, isso também é indicativo de buscar ajuda. Se ela fica com a fala embolada, isso tem que pedir ajuda também. Terceiro. Visão embaçada ou perda temporária da visão. Isso acontece muito no acidente isquêmico transitório, o A e T. A falta de sangue na retina pode causar uma visão turva, como se fosse uma cortina ou uma sombra cobrindo aquele olho. Mesmo que a visão volte ao normal rapidamente, isso é um sinal grave e precisa ser avaliado. Por quê? Um acidente isquêmico transitório, que é uma espécie de, entre aspas, um mini AVC, ele está indicando que aquela pessoa está com risco maior de AVC. Por quê? Beleza, ela já teve um mini AVC. Então, a chance dela ter um AVC real agora é muito maior. Quarto ponto. Tontura ou perda de equilíbrio. Quando o fluxo de sangue para o cerebelo, a parte do nosso sistema nervoso central responsável pelo equilíbrio, está reduzido, isso pode causar tontura, desequilíbrio ou até mesmo quedas inesperadas. Esse sintoma, muitas vezes, é confundido com labirintite ou pressão baixa. Mas, também pode indicar algo mais sério. E o último sinal, como eu falei, que é o que a gente consegue observar com mais precocidade, é um sinal que precisa ser observado pelo médico, que é muito importante, que é o sopro carotídeo, o sopro no pescoço. O médico vai pegar um estetoscópio, aquele aparelhinho que ele bota aqui no ouvido e que ele ausculta seu coração, ausculta seu pulmão e vai colocar no seu pescoço, buscando um som que nós chamamos de sopro, que é um fluxo turbulento, causado por uma obstrução nas carótidas. Esse sinal, geralmente, aparece antes de outros sinais e sintomas mais graves, como a fraqueza ou a perda de visão. Mas, como que a gente vai fazer o diagnóstico do entupimento das carótidas? Um ultrassom Doppler das carótidas, que é um exame não invasivo, que vai avaliar o fluxo sanguíneo e detectar entupimentos. Pode ser feito, também, uma angiotomografia, que vai fornecer imagens detalhadas das artérias e vai, também, identificar o grau de obstrução. Uma outra opção é a angioressonância, para pessoas que, por algum motivo, não possam tomar o contraste da tomografia. E a última opção é a arteriografia, um exame invasivo, utilizado em casos mais graves, para planejar tratamentos mais invasivos, como cirurgias. Então, quais são os tratamentos para o entupimento das carótidas? Vamos lá. Casos leves, ou seja, o entupimento inferior a 50%. 10%, 20%, 30%, 40%. Qual é o tratamento? Mudanças no estilo de vida. Ler o meu livro, Código da Longevidade. Aqui vai ensinar exatamente o que você precisa fazer. Então, é alimentação saudável, exercício físico regular, parar de beber, parar de fumar. Se necessário, vai ter que tomar algum medicamento para controlar diabetes, pressão, colesterol. Mas, o melhor remédio para diabetes, pressão e colesterol também está aqui no livro. Ok? Então, para casos leves, com entupimento inferior a baixo de 50%, mudanças no estilo de vida. casos graves, com entupimento superior a 70%, é possível que a cirurgia seja indicada, uma endarterectomia, para remover lá as placas de gordura. Então, o médico, ele vai abrir o seu pescoço, vai lá dissecando os tecidos, até chegar na sua carótida, onde ele vai, com a mão, literalmente, tirar esse excesso de gordura. Uma outra opção também é a angioplastia, que é a colocação de um stent para abrir a artéria e restaurar o fluxo sanguíneo. Sinais de entupimento das carótidas podem ser silenciosos ou aparecer de forma temporária, transitória. Mesmo que esses sinais e sintomas desapareçam rapidamente, como no caso do AIT, do ataque isquêmico transitório, eles são um aviso de que um AVC pode estar a caminho. Por isso, faça os seus exames, busque atendimento médico, tenha um estilo de vida saudável, principalmente se você tiver pressão alta, diabetes e colesterol alto. E, quando você for no médico, pede para a gente ir escutar aqui a sua carótida. Por quê? Esse exame pode indicar alguma coisa, mas é aquilo, pessoal. Vamos lá, você está vendo uma pessoa com 60 anos, que está acima do peso, que é sedentária, que come mal, que fuma, que bebe, a gente já vai pressupor que aquela pessoa tem algum grau de entupimento das artérias, não apenas das carótidas, como das artérias do corpo inteiro. Tá bom? Olha, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, e que só têm acesso a informação. Vamos, pelo menos, garantir que essa informação de qualidade chegue até essas pessoas e ajude-as a ter mais saúde. Tá bom? Lembrando que, para adquirir o meu livro, é muito simples, está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. versão física, R$ 79,90, com frete incluso para todo o Brasil, e a versão digital, por apenas R$ 39,90. E comprando ou a física ou a digital, você também vai ter um super desconto, caso queira, adquirir o meu outro livro, Segredos da Circulação, que também vai ser muito bom para você que está com artérias entupidas. Combinado? Não se vá, continua comigo e assista este vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que melhoram a circulação, e este vídeo aqui, onde eu falo sobre sinais e sintomas de doença no fígado. Até daqui a pouco.